E olha só, falta exatamente uma semana para o fim da campanha de vacinação contra a gripe e eu quero saber, você que está em casa, faz parte do grupo prioritário, já tomou a vacina? É, porque tem muita gente que é do público-alvo que ainda não foi vacinado. Priscila Andrade está em uma OBS de Aracatuba para conversar com a gente ao vivo, trazer todos os detalhes. Priscila, uma semana, a gente sabe que brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora, esperamos que não, que é importante que todo mundo se vacine, mas se o pessoal não lembrar, vamos fazer a nossa parte de ajudar a relembrar quais são os grupos, quais são as prioridades para essa campanha de vacinação. Bom dia. Muito bom dia para você, Casa Grande, bom dia para todo mundo e bom dia para você que está no grupo prioritário e respondeu a pergunta do Marcelo Casa Grande. Ih, não fui eu que não fui me vacinar. Vamos por ordem. Primeiro, as gestantes, as puérperas, que são as mamães que acabaram de ter seus bebês, os pais de crianças com seis meses a cinco anos de idade e até os professores não estão fazendo o dever de casa. Esse é o grupo que está como um grupo prioritário, que está fazendo feio ali para atingir a meta, para ajudar a atingir a meta da campanha de vacinação contra a gripe, que vai terminar exatamente no dia 5 de junho. Vamos conversar com a Aparecida Nava, ela que é chefe de gabinete aqui da Secretaria de Saúde de Aracatuba, não está a pé da vida, mas está preocupada, porque a gente sempre vê você trabalhando, reforçando, pedindo, chamando, porque o que está em jogo aqui são as doses que a gente já usou. A Aracatuba, inclusive, já imunizou quase 60 mil pessoas, porque se o público que está agora sendo pedido para atingir a meta e não for procurar, significa que numa próxima campanha o número de doses será menor, é isso? Olá, é assim, veja bem, nós temos uma meta a cumprir, que é 95% da população-alvo que deveria ser vacinada. Além da importância dessa vacina para proteger contra a gripe, que é extremamente importante, neste momento que nós estamos vivendo uma situação seríssima, com o Covid, que os sintomas são muito parecidos, uma pessoa sendo internada com situações respiratórias ou até com a gripe é complicado, porque ela deixa, inclusive, ocupa um leito que deveria estar disponível. Esse público das gestantes, das puérperas, os pais das crianças com essa idade que está sendo pedida, até os professores, esse grupo devia procurar, devia dar o exemplo. Nós estamos em alertas e preocupados com esse grupo, crianças, gestantes e as puérperas. É importante porque elas chegaram um pouquinho acima dos 50% e nós precisamos que esse grupo aumente para que eles sejam imunizados. É muito importante que eles venham. Lembrando que a campanha, até o momento, não tem previsão de continuar, ela termina no dia 5. Perfeito, obrigada, viu, aparecida a Nava. Agora, a gente chamou, puxou um pouquinho a orelha, mas tem um grupo, Casa Grande, que deu o exemplo, fez bonito os idosos, os profissionais de saúde, até as pessoas que têm doenças crônicas, não só atingiram a meta com louvor, mas como deram o exemplo, tanto em Aracatuba quanto em São José do Rio Preto, presidente prudente, que por lá, inclusive, a meta da campanha já atingiu 87%. Aracatuba tem que correr atrás, o trabalho está sendo feito, mas vocês, dedicados que se enquadram no grupo, procuram o UBS em Aracatuba. Estão procurando só um braço para poder imunizar contra a gripe, Casa Grande. E é uma imunização que é importantíssima, né? Todo ano a gente traz as necessidades aí dessa campanha de vacinação, que é sempre muito, muito importante mesmo. É de graça, gente. Então, quem está parte aí do grupo prioritário, vai lá rapidinho, fica imunizado, coloca a máscara para ir buscar atendimento, vai com tranquilidade e sai de lá um pouco mais tranquilo, pelo menos em relação ao vírus da gripe. É importante que a gente faça esse alerta, né, Priscila? Porque isso vale para toda a região. A gente está usando as três maiores cidades como exemplo, mas a campanha de vacinação é nacional. Então, vale para todos os municípios aqui do nosso estado também e do nosso país. Obrigado pelas informações. Priscila Andrade ao vivo aqui no nosso SBT Interior.